A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas a dúvida chega até os profissionais de hoje. Afinal, o que faz o profissional da filosofia? O filósofo, a preocupação dele é trabalhar com investigação conceitual em diversas áreas, seja nas áreas das ciências, da política, das artes. É a capacidade de indagar, de procurar, de estudar o comportamento humano, as reflexões éticas, a finalidade da estética, a percepção do pensamento lógico, os fundamentos da ciência, que nós chamamos de epistemologia, a capacidade de presença da comunicação na relação humana, isto é, tudo aquilo que interessa ao conjunto da sociedade. A CIDADE NO BRASIL No século XVI, René Descartes foi o filósofo francês autor da frase, penso, logo existo. Mas a história da sociedade também teve o lado ruim da filosofia. O nazismo também tinha os seus filósofos. Foram eles que desenvolveram a ideia de raça pura e do ódio a outras nações. Com o passar dos anos, o olhar ético da filosofia ganhou espaço. E não foi só aqui no mundo acadêmico. Hoje, é o mundo corporativo que está cada vez mais interessado em ter filósofos no seu ambiente das empresas. O filósofo, ele pode trabalhar na área de jornalismo, né? Ele pode ser editor na área de jornalismo, apesar do jornalismo gostarem muito, mas ele pode trabalhar com essa área. Eu conheço vários empresonários de tecnologia que contratam pessoas formadas em filosofia para compor em equipes de inovação, de renovação de pensamento, né? De estilhaçamento das barreiras que levam a pensar sempre do mesmo modo. Os nossos dois entrevistados são provas disso. Cortella também é escritor e um dos palestrantes mais requisitados do Brasil para falar de educação. Quando se fala justamente de cultura e sociedade... Já Paulo Roberto é apresentador do Café Pensamento, exibido na TV Mackenzie. O programa entrevista especialistas em diversas áreas do conhecimento. Olá, está começando pela TV Mackenzie, mais um Café Pensamento. Um programa para aqueles que não têm medo de debate. Mas eu ainda achava que faltava algo especial nessa matéria. Que tal um filósofo que trabalhasse em um local bem diferente? Que tal um filósofo que trabalhasse em um local bem diferente? A filosofia, de modo amplo, geral, ela faz uma leitura de mundo, uma leitura contextual. Então ela sempre vai observar as questões dentro do contexto, a história dessa questão, a origem, as raízes, para que possamos ter uma compreensão mais ampla das questões. E é isso que nós fazemos no consultório com a pessoa. Mônica Iube é um exemplo de que o filósofo pode ir muito além da sala de aula. Ela trabalha com a filosofia clínica, um estilo de terapia que busca amenizar as dores da alma. Em sua rotina, Mônica atende cerca de 30 pessoas por semana. É um trabalho que parte da pessoa, de um estudo da pessoa e dos seus contextos, e quem dá todo o caminho a ser trilhado é a própria pessoa. O papel do filósofo e do filósofo clínico, que é o mesmo papel do filósofo, é instigar, provocar a pensar, provocar a pesquisar, querer conhecer melhor a si mesmo e ao mundo onde se vive. Em linhas gerais é isso. Nos consultórios ou na universidade, o filósofo precisa de uma formação específica. É necessário cursar a faculdade, que dura 4 anos. Depois, o aluno faz uma pós-graduação onde quer atuar. Cortella, por exemplo, fez sua pós em educação. Mônica, em filosofia clínica. Tudo depende do desejo de cada um. A filosofia hoje é um dos campos que mais encontra acolhimento no mundo das profissões. Mas para quem começa, é preciso lembrar de algo importante, dedicação e estudo intenso. Estas são as chaves para conseguir o sucesso em qualquer área. Nós temos que perceber que a filosofia é um tipo de conhecimento fundamental para nós, homens. Ainda mais em uma era que nós vivenciamos, digamos assim, uma indeterminação da existência. Uma indeterminação das nossas ações, sejam políticas, sejam educacionais, sejam amorosas. E é uma belíssima profissão. Aliás, ela encanta algumas pessoas, aquelas que nela estão e aquelas que querem estar. Pensar bem nos faz bem. É tempo para o conhecimento. Viu só? A filosofia tem um papel fundamental na construção do conhecimento científico e continua sendo importante para a nossa vida. Vamos fazer uma rápida pausa para o intervalo, mas o Marquinhos e Movimento volta já. Não saia daí! Todo mundo aqui estuda em uma universidade e passa por essa situação. Tem que ler vários textos, buscar livros em bibliotecas. E então, começa a tirar xerox do material que precisa ler. Mas e daí? Será que essa é uma prática legal ou não? Você tem essa dúvida? Então preste atenção nessa próxima matéria, que a gente explica para você. Você não precisa decorar todas as leis para entender os direitos e deveres que tem. Mas algumas leis são essenciais para que a sociedade se mantenha organizada. A lei 9.610 barra 98, apesar de ser pouco conhecida pelo seu número, diz respeito aos direitos autorais. De acordo com o site da Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, o autor tem direitos morais sobre a obra criada. Ela regulamenta o que é previsto na Constituição Federal, que a todos é assegurada proteção às suas criações intelectuais. Fazer cópias de livros é um ato que se encaixa na lei. Alguns estudantes têm esse hábito por vários motivos, mas em geral é sempre pela economia. Eu acho os preços dos livros um absurdo e tirar a cópia fica bem mais em conta. Realmente eu acho muita sacanagem com quem é autor, os professores ou os futuros pesquisadores que montam esses tipos de apostila ou livros. Realmente é uma sacanagem com eles. Mas o preço de acesso para alguns alunos pode ser muito exorbitante. Até o final de 1973, a prática de tirar cópia integral de um livro era considerada normal. Hoje é permitido a cópia de um trecho de uma obra. Mas fica a dúvida, quanto é esse trecho? A lei não dá nenhum sinal, ela não limita, ela não especifica. Que se são 5%, 10%, 15%. Se equivoca quem diz que a lei fala em 10%. Já ouvi um pouco disso por aí. Não existe isso na lei. A lei é aberta nesse artigo. Então quando fala em pequeno trecho, é para se verificar em cada caso concreto. Porque se eu tenho um livro de 300 páginas, o pequeno trecho para essa obra vai ser um tanto. Se eu considerar uma obra de 30 páginas, o pequeno trecho vai ser outro tanto. Então realmente é aberta de propósito, porque deve ser analisada no caso concreto. Os alunos aprovaram, mas advogados e autores têm opiniões diferentes. A prática em si da cópia já se perdeu um pouco aquela essência de que eu tiro cópia por necessidade. Você na verdade tira cópia talvez por outras funções, por outros desejos e não necessariamente pela carência de ter o livro. A gente tem que equilibrar os interesses privados do autor com as necessidades da sociedade. Então não adianta fechar tanto a proteção, ter um rigor demasiado na proteção dos direitos autorais, de modo que a gente vai como areia. Coloca na mão e ela escapa pelos dedos de tanto que aperta. Façam uma força, façam um incentivo. Adquiram livros, ainda que sejam livros de segunda mão. Nós temos aqui na nossa cidade de São Paulo e nas grandes cidades esse tipo de comércio muito difundido. Deem preferência aos livros, assim como a gente dá preferência para determinadas coisas. Desde 2009, profissionais jurídicos e alguns integrantes da indústria que regulamentam os direitos autorais discutem novas mudanças na lei. Hoje se discute o projeto de lei que visa alterar essa lei de 98 para alargar, aumentar o espectro dos limites dos direitos autorais. Ou seja, colocar mais outras situações que hoje não estão previstas para que seja uma limitação. Pode ser que daqui a um tempo você possa fazer cópias de livros, CDs, DVDs, apresentações sem medo de infringir nenhuma lei. Por enquanto, o ideal é evitar ao máximo as reproduções. E assim, você vai contribuir direta ou indiretamente com milhares de autores. Estamos muito felizes em poder comunicar que aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie nós oferecemos gratuitamente à população em geral, sem custo nenhum, um tratamento relacionado com doenças psicológicas. Hoje é muito comum nós termos pessoas com problemas dos mais diversos, problemas de origem psicossomática. E nós oferecemos aqui a oportunidade de, a toda a comunidade independente dos recursos que ela dispõe, aqui a oportunidade de participarem de alguns desses nossos atendimentos. Além dessa nossa clínica de atendimento geral, nós temos também uma clínica de referência nacional no espectro do autismo. São oportunidades que a Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece a toda a comunidade. Venha conhecer a Universidade Presbiteriana Mackenzie e tudo aquilo que ela tem a oferecer à comunidade em geral. O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas domingo que vem, às 10h30 da manhã, tem mais. Sempre trazendo o mundo do conhecimento para você. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti